Eu pego o meu carro e começo a rodar Eu tenho mil garotas, uma em cada lugar Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Me vejo um pouco lindo, logo vou conquistar Me chamam Lona, me chamam Lona, me chamam Lona Me chamam Lona, me chamam Lona Oh, well, there's Mo on my left, I'm in There's Mary on my right, and Janie is the girl Well, that I'll be with tonight, and when she asks me Which one I love the best